Música Face ao equilíbrio registrado a meio campo, foi necessário o recurso a lances de bola parada para que surgissem situações de relativo perigo. Lance bem delineado, na sequência do qual Jorge Andrade contou com um toque infeliz de bandeirinha que introduziu a bola na sua própria baliza. Vamos ver a repetição do golo que abriu caminho à vitória do Boa Vista perante a equipa das Antas. Na segunda parte o Porto tentou o ataque com Everton no lugar de bandeirinha, mas a verdade é que o seu meio campo perdeu força e passou a dar espaços à equipa do Boa Vista. Outro fator decisivo foi a entrada de Nelson para o lugar de Jorge Andrade. Nelson que apontou aos 54 minutos um excelente golo na sequência deste lance. A jogada começou em Ubar, que bateu o esférico, a defensiva do Futebol Clube do Porto, não conseguiu aliviar e depois, na insistência, o Boa Vista conseguiu chegar ao segundo golo. Aí está. Na repetição do lance pode apreciar-se a estupenda execução técnica do jogador Boa Visteiro perante Geraldão colocando o Boa Vista a ganhar por duas bolas a zero. O momento também importante do jogo foi este livro de Sousa, em que Geraldão rematou de encontro à barra. O Porto não conseguiu aqui a recuperação e praticamente na resposta surgiu o 3-0, novamente por intermédio de Nelson, outro bonito golo após excelente trabalho. Face à noite inspirada e inesquecível do Boa Vista, o Porto não encontrava argumentos para opor a esta aguerrida e determinada equipa do Bessa. Pouco depois surgiu o 4-0 aos 72 minutos, por intermédio de Eloy, após um bom toque de Isaías, com os jogadores do Boa Vista a aproveitarem a atrapalhação da defensiva portista. A repetição do lance, Eloy mais rápido e a levar de vencida os defensas da equipa das Antas. Apesar de tudo, o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar aos 73 minutos, por sinal, através de um excelente remate de Domingos, que surpreendeu o guarda-redes Ubar. Na repetição deste lance, pode apreciar-se a excelente execução do jovem futebolista do Futebol Clube do Porto. A jogar em contra-ataque com lançamentos em profundidade, o Boa Vista podia ter chegado ao 5-1, nesta flagrante ocasião não aproveitada por Isaías. Em termos gerais, Vítor Correia fez um bom trabalho numa noite em que o Boa Vista esteve, de facto, imparável. Vítor Correia